Bom dia, gente. Depois de um longo tempo longe, eu resolvi botar de novo para vocês um filme. Dessa vez não é exatamente sobre astronomia, mas uma coisa que tem me alarmado em uma escala mundial e vem acontecendo de forma mais forte de um tempo para cá, que é a questão das pessoas não conseguirem mais distinguir verdade de mentira. Então, como essa coisa é uma coisa que às vezes não está ao alcance da maioria das pessoas, porque elas não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso a ler, ou não tiveram oportunidade, ou mesmo não quiseram, eu vou tentar aqui mostrar uma técnica para vocês que vai ajudar vocês no dia a dia, nas decisões da vida, seja na hora de aplicar um dinheiro, seja na hora de decidir se vai casar, seja na hora de decidir qual a profissão vai escolher, ou quem vai votar, ou seja lá o que for. Uma coisa que vale a pena mencionar aqui para vocês antes é o seguinte, em nenhum momento aqui eu vou colocar alguma coisa que tenha uma conotação política e vocês vão ver por quê. Porque na realidade a questão política é uma questão de preferência, não existe um certo ou um errado. Então, uma pessoa pode pensar de uma determinada forma, outra pessoa pode pensar de outra forma, e essas formas de pensar podem ser perfeitamente coerentes. O que eu vou tentar fazer aqui é mostrar para vocês técnicas de perceber se vocês estão sendo manipulados ou não, se aquele pensamento que vocês estão tendo realmente atende às suas expectativas e os seus interesses, ou se de alguma forma você está sendo induzido por falácias ou por formas de pensar mais limitadas, a chegar a conclusões que não são exatamente o que você acreditaria se você tivesse a informação completa. Então aqui eu vou tentar ensinar para vocês técnicas de descobrir se alguma coisa é verdade ou se alguma coisa é mentira. Então aqui eu botei aqui do lado para me facilitar uma sequência de tópicos que eu vou mencionar, eu vou dizer no início da importância disso, depois vou falar sobre noções de probabilidade, a questão da causalidade da mente humana, o reducionismo, que vocês vão ver exatamente do que se trata, uma técnica para discutir libertades e mentiras, que é o objeto dessa apresentação aqui, e eu vou dar alguns exemplos. Esses exemplos vão, eu vou dar algumas características que acontecem, se são ciências, vou ensinar técnicas de enganar os outros, não no objetivo de enganar, obviamente, mas no sentido de vocês perceberem que estão sendo enganados, eu vou falar sobre ciência e religião, o conflito ou não que existe entre essas coisas, e eu vou tentar mostrar aplicações no dia a dia desse tipo de técnica para vocês, e espero que ajude a maioria das pessoas a se libertar, aquelas que estão na escuridão, se libertar da escuridão, aquelas que tinham dificuldade em distinguir essas coisas, que essas técnicas facilitem elas e que isso as leve para um mundo que elas acreditam que faça mais sentido. Então vou começar aqui com a importância. Por que é importante a gente distinguir verdade e mentira? Bom, nesse momento aqui, eu não vou entrar em aspectos filosóficos mais sofisticados, até porque nesse momento a audiência, a pessoa que está escutando isso pela primeira vez, a maioria esmagadora das pessoas, não tem nem formação específica na área, nem pode entender erradamente determinadas dúvidas que a gente pode colocar em determinados pontos e fazê-las acreditar que, então, não é bem assim, a coisa não é bem assim do jeito que eu estou falando. Não, a coisa é bem assim do jeito que eu vou falar, só que existem detalhes que, dependendo do interesse das pessoas, em próximos vídeos a gente pode aprofundar isso aí, mas desde que essa técnica e essa forma de ver as coisas fique bem clara para as pessoas antes da gente ir mais fundo. Não adianta a gente ficar tentando explicar como é que faz uma operação, um detalhe da operação do cérebro se o sujeito não sabe nem pegar um bisturi. Então, vamos tentar aqui começar pegando um bisturi e ver como é que a coisa funciona. A importância disso no dia a dia de todos é que nós tomamos decisões o tempo todo. E as decisões que nós tomamos, elas sempre contam com um aspecto de incerteza. Então, eu vou tentar explicar para vocês isso. Existem alguns conceitos importantes. A questão da incerteza é quando a gente fala de alguma coisa que a gente tem dúvida. Existem possibilidades associadas àquilo, tá certo? Então, por exemplo, amanhã vai chover? Existe uma incerteza nisso. Por mais que o serviço de meteorologia diga qualquer coisa, há uma incerteza se vai ou não chover, tá certo? Então, no momento em que eu coloco uma chance daquilo acontecer, né? Eu vou explicar para vocês depois, mais tecnicamente, como é que é isso. Mas, quando eu digo que tem uma chance, sei lá, tem 80% de chance de chover, aí a gente chama isso de risco, né? Quando a gente mede uma incerteza, a gente chama isso de risco. Bom, todas as decisões que nós tomamos, elas são sempre com informação incompleta. Nós não sabemos tudo o que está acontecendo. Sempre é em cima, mesmo que nós soubéssemos tudo o que está acontecendo. Não seria possível a gente ter certeza do que vai ocorrer, tá certo? Porque nós não temos modelos de mundo. Nesses modelos, talvez, provavelmente, sejam impossíveis que expliquem como vai ser o futuro. A não ser que seja um futuro muito imediato, tipo, eu estou falando com vocês aqui, então, em um segundo, eu devo estar continuando falando com vocês. Mas, se eu vou falar daqui a uma hora, aí já não sei mais se eu estou ainda aqui, se eu já saí, se eu saí correndo, fui para o centro da cidade, se eu estou dormindo, aí já não dá mais para dizer. Bom, então, o que acontece? Todas as decisões que você toma, elas carregam com elas uma incerteza sobre o futuro, tá certo? E elas carregam com elas toda a informação que você tem no presente. Então, é muito importante que você... Que as informações que você tem no presente, elas sejam as mais amplas possíveis, ou seja, com o maior número de pontos de vista imagináveis, tá certo? Por mais que muitos desses pontos de vista, pessoalmente, você... Os desagrade, não sei, um sujeito ateu falar de religião, um religioso falar de ateísmo, ou um cientista falar de pseudociência, ou vice-versa. Então, independente, independente aí de qual que é o seu interesse pessoal, é muito importante até para que você atenda esse interesse pessoal, que você tenha um conhecimento amplo dos dados iniciais. Você não vai ter acesso a tudo, mas tenta ter acesso ao máximo que você pode ter. Além disso, é importante que você tenha uma checagem da qualidade da informação, né? Então, assim, nem toda informação é igual. Nem toda informação tem fundamentos similares. Então, eu chegar para você e dizer que 2 mais 2 é 4, ou que eu acho que o verde é uma cor legal, essas afirmações, elas têm qualidades diferentes e é importante distinguir. Os gregos, há muito tempo atrás, 2.500 anos atrás quase, eles já tinham duas palavras para isso, né? Uma chama doxa, doxa quer dizer opinião, né? E episteme quer dizer conhecimento, né? Então, o que que acontece? A opinião é uma coisa que pode ser usada lá na frente, para o processo decisório, muito mais no sentido estratégico. Mas opiniões não deveriam ser usadas em princípio, para você tomar a sua decisão. Então, porque um sujeito pensa de uma determinada forma, um outro fala para você uma coisa, isso não deveria ser suficiente para você seguir, não interessando qual é a sua linha de pensamento. Você deveria checar sempre todas essas informações. Nós somos humanos, todos fornecemos informações erradas, temos intenções escusas. Então, é importante que vocês tenham noção de que a qualidade da informação é um fato fundamental. Eu depois posso explicar para vocês melhor como que a gente descobre essa qualidade, né? Normalmente, a gente descobre a qualidade da informação pelo contraditório, quando a gente lê uma tese e lê a contratese daquilo. Então, a gente começa a ver, porque quando a gente lê a contratese, a gente vê se aquela tese, ela se alicerça em fatores realmente sólidos, ou se ela tem falácias, se ela tem axiomas que não são razoáveis, e assim por diante, né? Bom, uma coisa importante aqui que eu vou começar, se com uma coisa introdutória, então eu já tentei mostrar para vocês a importância, né? De você ter uma técnica para descobrir a verdade e a mentira, e a principal importância é você defender os seus próprios interesses, né? Porque o que me causa mais espanto, de uma forma geral, é que o que você mais vê, além das pessoas na ignorância, assim, enciclopédica, como dizia o Nelson Rodrigues, é as pessoas agirem sistematicamente contra os próprios interesses. Isso me chama atenção. Então, isso demonstra que há necessidade das pessoas realmente começarem a pensar um pouco mais profundamente nos seus interesses, nos dados que estão disponíveis e nas ações que elas vão tomar. Bom, a segunda coisa que eu queria falar com vocês aqui, o segundo item é noções de probabilidade. Aí vocês dizem assim, poxa, o cara está falando em verdade e mentira e começa com matemática, ou uma quase matemática, né? Bom, o fato é o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês por que é necessária essa noção. Primeiro porque essa noção, ela não é uma noção que é natural na gente. Nós não temos essa visão natural das coisas. Por quê? A nossa mente, até por causa da nossa origem, né? De caçadores, coletores e tal, a nossa mente, ela tem em alguns momentos, no momento em que ela vai tomar a decisão, por exemplo, a decisão de caça, ela concentra toda a energia dela naquele evento. E ela então desconcentra, ela tira do pensamento, do foco dela, a todos os outros fatores que poderiam contribuir para aquela situação. Se você ficasse pensando em todos os fatores o tempo todo, você não chegaria nunca na coisa, né? Então, normalmente a gente diz até que nós nunca decidimos alguma coisa. Nós fazemos dois tipos de ação. A primeira é, tem um tempo para fazer alguma coisa, então tem uma hora que a gente tem que fazer algo, nós chegamos naquela hora e escolhemos alguma coisa porque a hora chegou. E a outra é, a gente existe de pensar, cansa, escolhe uma que nos interessa e vai em frente e esquece. Então, na realidade, esse processo decisório, ele é um processo que precisa ser muito bem entendido pela gente. E a probabilidade, a noção de probabilidade que não é natural na gente, ela precisa ser entendida por vocês de forma... A gente tem que introjetar isso. Já que isso não é uma coisa natural, essa parte é uma parte meio dolorosa, porque a gente tem que introjetar isso na gente. Ou seja, quando a gente for pensar coisas, a gente tem que sempre usar essa técnica, mesmo ela não sendo natural da nossa cabeça. Por isso nós somos seres inteligentes, supostamente, né? Nós aprendemos técnicas das quais nós não temos habilidade. Por exemplo, nós não temos habilidade de voar, a gente fez um avião. A gente não tem habilidade de ficar debaixo d'água durante uma hora, a gente fez um submarino. Então, isso aqui é a mesma coisa. Ou seja, a gente não tem uma habilidade natural em cima de probabilidade, mas nós devemos usar essa técnica que nós aprendemos, que nós descobrimos, para nos auxiliar no processo decisório, né? Bom, então essa noção de probabilidade é muito simples. Eu não vou falar nada de matemática aqui. Basicamente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É que é muito comum você ter afirmações do seguinte tipo. Você chega e diz assim, ah, é muito difícil ganhar na Mega Sena, ou seja lá o que for. E alguém chega e diz assim, ah, mas eu conheço um cara que ganhou, então não deve ser tão difícil. O que é isso quando o sujeito fala isso? Na realidade, isso é uma ignorância da probabilidade de entender como é que essa dinâmica acontece. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você tem um estádio de futebol lotado de pessoas, tá certo? Lotado. 100 mil almas no estádio de futebol. E eu chego e digo assim, olha, cada um tem uma moeda, e vamos supor que as pessoas são honestas, tá ok? E que esse conjunto de pessoas vai jogar moeda para o alto. E vamos supor aí, eu não sei de cabeça que o número 2 elevado a quanto dá isso, mas vamos imaginar aqui que fosse... É 16, né? É 16 que dá 65,536. Então depois disso aqui já é história. Então vamos imaginar que você joga moeda 16 vezes para cima. Seguidas. Tá? Então o que acontece? O que acontece? Se você jogar uma moeda X vezes para cima, tem uma determinada chance, eu não vou entrar aqui na matemática para fazer essa conta, mas tem uma determinada chance de que apareça uma ou mais pessoas que apareçam com 16 caras seguidos ou 16 coroas seguidas mesmo a moeda não sendo... não sendo viciada. Tá certo? Então o que acontece? O problema é que o ser humano, pela forma como ele age, ele quer explicações para tudo, como eu vou mostrar para vocês logo na sequência, né? Até por uma questão de sobrevivência, né? Porque senão você não sabe em que direção você vai, você compra, você vende e assim por diante. O problema é que no momento em que aparece uma pessoa ou duas ou três ou sei lá quantas pessoas aparecem aqui com as moedas na mão, dizendo que foram elas que deram 16 caras, imediatamente vão aparecer pessoas e repórteres perguntando para o sujeito qual foi a técnica que ele usou. Ah, como que você conseguiu essa façanha? Você foi o único no estádio e tal? Ou a técnica que ele usou é nenhuma, porque é por acaso. Então é o seguinte, você perguntar para essa pessoa o que ela fez é totalmente irrelevante, porque o processo aqui, ele transcende isso. Então você está procurando causalidade numa coisa que é explicada pela probabilidade. Tá certo? Existe em estatística, né? que é uma ciência que probabilidade é uma ferramenta importante. Em estatística, você vai conseguir calcular, eu não vou ensinar aqui para vocês, mas se vocês quiserem, pegam livros aí, que isso aí não é complicado não. Você vai conseguir calcular, dizer assim, mas vem cá, e se cinco pessoas, ou dez, ou vinte, conseguirem te tirarem todas as caras? Na estatística, existem cálculos onde a gente diz qual a chance disso aqui ter sido viciado. Você nunca vai dizer que foi. É simplesmente uma probabilidade. Por quê? Porque pelo acaso pode acontecer. Inclusive pelo acaso pode acontecer de todas as cem mil pessoas jogarem poedas para cima, darem caras dezesseis vezes e não ser viciado. Esse acaso existe. É uma chance e um trilhão, mas existe. Então, o máximo que a gente pode falar aqui é sobre possibilidades de coisas. Tá certo? Então a gente nunca vai poder afirmar. Então coisa tipo, não, prova aí. Não existe prova aí. Existe o seguinte, vem cá, eu jogo aqui esse negócio toda hora, largo aqui, cai no chão, largo aqui, cai no chão, largo aqui, cai no chão. Faço isso cem mil vezes. Aí você diz assim, qual é a chance de eu largar aqui e cair no chão de novo? O cara, você vai calcular lá, baseado no modelo de mundo que ele tem lá. Então é o seguinte, baseado nesse modelo de mundo aqui, ele vai dizer, olha, a chance disso aí não cair agora é um mil e um trilhão, mas ele não pode dizer que tá provado que vai cair. Isso não existe. Então qualquer pessoa que diz assim, prova aí que existe tal coisa, prova aí que isso aí não faz sentido nenhum. Tá certo? Inclusive porque pra você ter uma prova, vamos chamar assim, estrito senso, ela é uma prova que ela tem que valer por toda a eternidade. Seja o passado, seja o futuro, ela tem que valer por todo o tempo. Então essa prova, ela não pode ser de nenhuma coisa física ou material porque nós não temos o domínio do futuro. Então qualquer coisa que a gente vê hoje, no futuro pode ser diferente. Então você não... Prova você não vai ter nunca. Tá certo? Mas o fato de você não ter prova não quer dizer que você não vai usar essa informação pra decisão. É claro que vai. Tanto é que quando a gente joga aqui esse negócio, ninguém ficaria com a boca aberta aqui esperando que o negócio não caísse. Tá certo? Então isso mostra que o fato de você não ter certezas de coisa não quer dizer em hipótese nenhuma que você não possa tomar uma decisão muito tranquila do que você vai fazer. Então é importante entender isso aqui. Bom, vamos então... Eu vou falando de forma de mix, né? Eu vou falando de forma de mix aqui, né? Misturando com os outros temas. Então na sequência, na sequência aqui eu queria falar um pouco sobre causalidade, né? Causalidade. O que é causalidade? Bom, a causalidade tá ligada à ideia, né? Que vem da experiência da gente na natureza de que pra cada coisa que acontece teve alguma coisa antes que provocou, tá certo? Então, sei lá, por exemplo, se eu largo esse óculos e ele cai, tem uma causa, é a causa gravidade e a causa que eu larguei o óculos. Então é o seguinte, você cria uma cadeia de eventos onde você explica o evento seguinte pelos eventos anteriores. Isso aí é uma coisa importante. Por quê? Porque vamos imaginar, por exemplo, que eu... Aí eu vou tentar explicar um pouco antes pra vocês como é que é um modelo usando a probabilidade, como que a ciência tenta entender o mundo. Ela faz assim, ó. Ela pega dados. Então, tem um sujeito lá que vai pegando dados. Ele pega e vai traçando pontos aqui, tá certo? Ele vai medindo. Depois que ele mediu uma determinada grandeza qualquer, não interessa se a velocidade com que cai alguma coisa, ou se é o brilho do sol, não interessa. Ele mede alguma grandeza física. Ele tem uma série de pontos. Dentro desses pontos, ele monta uma teoria ou uma ideia em cima daquilo que tenta explicar esse fenômeno pra, inclusive, prever os próximos pontos aqui futuros, tá certo? Ele tenta prever. Bom, o que ele faz, então? Então, eu tenho dados, tá certo? Eu tenho dados aqui. Eu tenho um modelo do mundo que é representado usualmente por uma equação. Por exemplo, A igual a B vezes C dividido por raiz de D. Tá ok? E aqui, o que acontece? Eu tenho uma aproximação que eu faço uma conta, né? Por exemplo, uma conta típica, uma regressão, aonde eu tenho uma medida que diz assim, olha, se eu traçar aqui essa curva, ela prevê, ela não só encaixa bem com esses números aqui, como ela prevê esses. O que as pessoas esquecem é que, na realidade, esse modelo, ele nunca explica o dado. Por que que nunca? Porque na hora que você vai medir o dado, quando você tem muita precisão no dado, você vai ver que essa equação nunca descreve. Por quê? Ela é simples, a explicação. porque não existe só esse fator. Então, por exemplo, quando, quando eu largo isso aqui, né? Quando eu largo isso aqui, e você vai medir isso aqui pelas leis de Newton, o resultado vai ser muito parecido, mas não vai ser preciso, não. Por que que não vai? Porque tem resistência do ar, o cara não considerou. Tem uma série de outros fatores, até a luz do sol incidindo aqui faz diferença. Então, o que acontece? Isso eu tô falando de fenômenos físicos, tá? Então, mesmo fenômenos físicos, você tem um milhão de fatores. A diferença é que, nas explicações, eu tenho o componente A, que explica 99% do resultado. O componente B explica 0,05, o C explica 0,03, o Z explica 0,01, e assim por diante. Então, nós ficamos satisfeitos, dado que a probabilidade é muito grande ali, né? De explicar. A gente fica satisfeito com esse número aqui, a gente diz, olha, é A que tá causando isso. A isso, a gente chama de reducionismo, que é o item 4 ali. Ou seja, eu tento pegar o fenômeno complexo, que tem um trilhão de variáveis diferentes, e tento entender ele, ou explicar, por meio de uma ou duas explicações que fazem sentido pra minha cabeça. Tá ok? Isso é uma limitação da mente humana. Computadores não têm essa limitação. Tá ok? Isso aí eu posso explicar pra vocês, depois, aí mais aí, como que isso funciona. Então, os computadores não têm esse tipo de limitação, eles podem trabalhar com 50 fatores simultaneamente. Bom, isso explica, talvez, os fenômenos de redes sociais que estão acontecendo. Porque máquinas estão operando pessoas, né? E as pessoas não conseguem perceber isso. Bom, aí o que que acontece? Quando a gente está falando sobre mente humana, eu acabei de falar pra vocês, a gente, normalmente, a gente pega um fenômeno muito complexo e tenta dar uma explicação. Então, você chega assim, você viu por que o carro bateu ali? Ah, não, é que o motorista, ele entrou na outra pista. A explicação é isso, será? Pode ser que tenham outras coisas, pode ser que ele entrou na outra pista, mas será que o pneu, será que o carro passou mal? Ou seja, você tem um conjunto de possibilidades em volta de fenômenos que é muito grande. É lógico, conforme você vai pegando dados, talvez você chegue em alguns fenômenos à explicação de que 99% é causado por um fator. Só tem um problema. Isso só vale quando a gente está falando de fenômenos físicos. Por quê? Bom, por alguma razão que a gente não conhece, os fenômenos físicos, eles tendem a ser estáveis. E essa estabilidade dos fenômenos físicos no tempo, a gente chama de leis. Não quer dizer que elas são eternas, quer dizer que elas simplesmente valeram durante o tempo que a gente observou. E esse tempo é suficientemente grande para a gente considerar que elas são fixas aqui para nós. Então, por exemplo, se a lei da gravidade, se a constante gravitacional variasse a cada 50 mil anos, a gente nem notaria, para a gente era como se fosse fixo. Então, por exemplo, todo mundo olha em uma montanha e ninguém viu a montanha subindo, entendeu? Então, tirando lá o cracate, que explodiu e tal, mas ninguém vê uma cordilheira subindo durante a vida da pessoa. Tá certo? Agora, como é que a gente sabe? Porque a gente estudou, fez estudos geológicos e tal, e a gente descobre que aquele troço ali não estava ali. Tem, sei lá, tem espinha de peixe a 4 mil metros de altura. Então, aquilo foi um oceano algum dia. E assim por diante. Bom, o problema é que quando você envolve o ser humano na decisão, e aí eu estou falando do ser humano, é o seguinte, pô, será que a minha namorada gosta de mim? Poxa, será que seria legal se eu vendesse mais carros do que televisões? Poxa, será que seria legal se eu fosse advogado em vez de médico? Quando você está falando esse tipo de coisa, existe um problema. Qual que é? O problema é que a figura não é mais assim. A figura, ela toma uma outra proporção. Ela é assim, o A explica 0.8, o B explica 0.3, o C explica 0.1, e assim vai por diante até os 775 bilhões aqui. E o que acontece com isso aqui? Você não consegue chegar e dizer que A e B causam isso, porque na realidade A e B somado não dá 1% da explicação. Então, aqui no caso, deu 1.1. Então, no caso, você não pode chegar e dizer que é causado por isso, já que eu junto outros 5 fatores que dá mais do que isso. A mente humana, ela não é, ela não consegue entender isso. Então, a gente usa uma técnica que é esse reducionismo da física, né, que a gente usa porque caçava e o cara reduz aquilo à corrida que o bicho vai ter com o tempo que eu vou demorar, ele é bem reducionista. A gente reduz isso à explicação A ou B, eu sei, a gente escolhe aquela que a nossa ideologia agrada a gente e a gente escolhe uma dessas aqui. Isso explica um detalhe interessante, né? Por que que, por exemplo, eu sempre preferi, eu sempre intuitivamente, eu sempre preferi, por exemplo, comer no all you can eat, tudo que você pode comer. Ou sempre preferi que, por exemplo, a passagem de avião tivesse tudo incluído, bagagem, tudo, tudo, tudo. Por quê? Aí vou explicar pra vocês qual é que é a jogada das companhias ou do sistema quando ele diz pra você assim, não, é que eu quero dar liberdade pra você escolher. Isso aí não é a razão. Obviamente que as pessoas ou as empresas ou seja lá o que for, elas não fazem isso porque elas são legais e querem te ajudar. Elas fazem isso porque elas ganham. mas vamos entender como que elas ganham. Elas ganham da seguinte forma. Vamos imaginar, por exemplo, o caso das bagagens, das bagagens que foram cobradas por fora. Isso vale pra qualquer coisa, tá? Inclusive o cara que vai vender sanduíche no avião, tá ok? Isso é só um exemplo, mas vocês podem usar isso pra 500 coisas. Então o que acontece? Você tem um número de pessoas N, vamos imaginar aqui um número de pessoas N que viajam de avião. tá ok? Desse número de pessoas N tem um grupo, vamos chamar assim A, que vai com a bagagem em excesso. Tem um grupo B que vai com a bagagem do jeito que ela tá, do limite, né? E tem um grupo C que não vai com bagagem nenhuma. Com bagagem nenhuma. Quando o cara chega e diz assim não, vamos fazer a coisa justa, cada um paga pelo seu, na verdade não é isso. Ele tá jogando com a incapacidade do homem de tomar decisão. Do mesmo jeito que quando você vai no supermercado com fome você tende a comprar mais do que quando você, se você for no supermercado sempre depois do almoço ou depois do jantar ou em algum momento que você comeu bastante você vai ver que o teu gasto vai diminuir muito. Então isso mostra como que se manipula a nossa capacidade decisória. Então como que é que funciona isso aqui? É assim, ó. Vamos imaginar que tudo isso aqui era um pacote só. O cara era obrigado a fazer um preço da passagem, tá certo? Que considerasse os três fatores. Se ele aumentar muito a passagem, esse cara aqui começa a não ir, as pessoas começam a perder concorrência. Tá certo? Então ele é obrigado a manter um nível de preço que atenda os três simultaneamente. Tá ok? Bom, qual é o truque aí? O truque é que na hora que você supostamente está dando a escolha para o cliente, o que ele faz? Vamos imaginar que você tivesse um preço aqui que era dez. Tá ok? Que ele cobrava aqui. O que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai dizer para esse cara aqui que agora ele tem que pagar doze. Esse cara aqui tem que pagar onze. E esse cara aqui vai pagar nove e oitenta. Como esse cara aqui não tem a capacidade de saber o quanto ele deveria ganhar ele aceita essa regra porque ele diz assim não, para mim é melhor. Eu já não ia com bagagem pagava trezentos estou pagando duzentos e noventa e oito. Tá certo? Então com essa jogada aqui a empresa aumenta o preço desse pessoal que levava e não passa essa diferença para o cara que não levava. Essa técnica é uma técnica por exemplo que é usada por N empresas tá certo? No mundo inteiro. E essa técnica é uma técnica que é justamente ela é feita porque as pessoas não tem capacidade de decisão porque o correto aqui seria o que? Esse cara aqui chegar e dizer não amigo se você botou doze aqui eu quero oito porque vem cá por que você que está levando esse dinheiro? Tá certo? Então é o seguinte que as outras pessoas levem é uma coisa mas esse cara aqui é outra. Então assim então essa suposta liberdade de decisão que as pessoas têm elas servem para isso porque a gente não consegue como eu mostrei para vocês levar em consideração 50 fatores ao mesmo tempo e aí isso aumenta como? Ah escolhe o lugar que você vai sentar ah não a cadeira ah não você chega 5 minutos ele te dá 180 mil opções de tal forma que o preço final da viagem é completamente obscuro para qualquer pessoa e aí nesse caso como ele é obscuro você não consegue saber se ele está cobrando caro barato se aquilo é certo se é errado então isso aqui é uma técnica que é usada pelas empresas então se as pessoas tivessem noção dessas coisas que eu estou falando elas simplesmente elas chegariam e dizem assim não, não topo tá entendendo? não vou não faço então faz o seguinte vou para outra empresa então assim como as pessoas não sabem fazer essas contas esse grupo aqui que teve uma diminuição de 20 centavos ele acha que levou uma vantagem grande e esse pessoal aqui vai pagar a conta e muito mais alto bom mas isso é um exemplo de situações aqui para vocês terem uma ideia bom voltando aqui então a gente está falando aqui da mente humana tentar reduzir tudo isso é especialmente perigoso quando a gente está falando de relações humanas por quê? porque quando as relações humanas e aí envolve tudo sociologia, economia qualquer coisa que envolve relação humana ela é muito complexa ela tem muitos fatores muitos desses fatores mudam no tempo às vezes uma informação é suficiente para mudar uma forma do sujeito pensar então é uma complexidade tão grande e você não tem fatores que dominam de forma sistemática o sujeito que sei lá tem um pensamento conservador ou liberal num dia ele pensa de um jeito mas no outro ele fica um pouco mais ou um pouco menos dependendo do que acontece então hoje em dia isso se tornou especialmente perigoso por quê? porque com os computadores e com o acesso que as empresas têm de informações em larga escala sobre as pessoas elas hoje são em tese capazes de conseguir manipular pessoas justamente porque as pessoas não conhecem isso aqui então uma das funções que eu estou aqui não é tentar convencer você de fazer A ou B ou de acreditar em C ou D mas tentar fazer com que você entenda o que está acontecendo para que essas empresas ou essas técnicas não façam de você uma simples peça de manipulação tá certo? bom então vamos lá qual que é a técnica que a gente usa então chegamos aqui na técnica né qual que é a técnica que a gente pode usar para distribuir verdade e mentira pode parecer uma coisa meio meio difícil né mas eu aprendi eu desenvolvi uma técnica eu nunca havia escrito em lugar nenhum não sei se alguém já inventou isso antes mas eu já eu já eu já eu inventei essa técnica aqui pelo menos até onde eu sei que ela ajuda muito no processo decisório tá certo? então a técnica é a seguinte primeira coisa que você tem que ter em mente é que o mundo é probabilidade probabi probabilidade o mundo não é causal determinístico ou seja tirando a física que a gente é quase isso aqui na relação humana nas decisões que a gente tem que tomar no dia a dia o que importa são as probabilidades não importa não existe causalidade não existe uma única explicação para as coisas em função disso você nunca pode tomar decisão em cima de uma única informação tipo assim alguém chega e diz assim poxa você viu diminuiu a passagem do preço do avião para sei lá Nova York então eu vou lá comprar agora se você fizer esse tipo de coisa você está usando um processo que é muito aplicado na física mas na relação humana isso não pode ser assim porque podem ter várias razões pelas quais isso está acontecendo pode ser que daqui a um mês esteja muito mais barato pode ser que aquilo seja porque a empresa está quebrando e não vai te entregar pode ter um trilhão de razões ali então você não pode agir dessa forma então qual é que é a técnica vamos então chegamos na técnica a técnica é o seguinte a verdade e aí eu estou falando verdade no sentido coloquial filosoficamente a gente pode desenvolver isso depois mas aqui no sentido do que as pessoas entendem a verdade ela tem uma característica muito interessante a cada nova novo dado ela fica mais óbvia mais óbvia e a mentira ela tem uma outra característica interessante a cada novo dado você dá uma nova explicação então vou dar um exemplo para vocês essa técnica aqui é infalível então olha só vamos imaginar a lei da gravidade aqui eu cada vez que eu jogo esse troço aqui fica mais óbvio tanto é que ninguém discute ninguém pula pela janela sabendo o que vai acontecer tá certo então é o seguinte a não ser que você queira mas assim ninguém faz determinadas coisas porque conta que a gravidade está ali então a inércia por exemplo você vai frear você não freia direto porque o santo só bateu com a cara na parede a não ser que o evento esteja ali na tua frente então a verdade a cada novo dado ela fica mais evidente a mentira a cada novo dado tem uma explicação então tipo assim não, não, não mas é porque você não entendeu na realidade era uma outra coisa não, não, peraí não é exatamente o que você está pensando é que tem um detalhe que você não viu então é o seguinte quando você começa a aparecer um monte de coisa desse tipo aqui esse é o comportamento da mentira tá certo agora o que é importante como que o cara que fralda que engana você ele faz seja dando novas explicações seja limitando a sua capacidade de obter informação então na hora que ele chega e diz assim não é o seguinte os dados que você vai testar aqui são só os que eu passo pra você então todo mundo que não sou eu tá afim de te enganar só eu que tô afim de te salvar então como só eu tô afim de te salvar o mundo inteiro é de gente má e perversa querendo me enganar então você só segue aquilo que eu tô falando então quando o cara faz isso aí ele tem ilusão da verdade porque ele diz pô cada dado que esse cara fala parece que é mais óbvio né é claro só vem dele então é o seguinte então o princípio aqui é que você tem que pegar dados das fontes mais diversas inclusive daquelas que você odeia e detesta tá certo seja lá sobre o que assunto for e você tem que verificar a qualidade desse dado e verificar esse comportamento então aí a gente chega na questão da prova ou da existência ou não de coisas né então como é que é a coisa é assim então vamos dar alguns exemplos pra vocês aqui que é a sequência aqui da apresentação o primeiro exemplo são pseudociências então vou tentar explicar pra vocês a origem das pseudociências e as técnicas que são usadas pra enganar as pessoas o que que é uma pseudociência uma pseudociência é uma coisa que parece uma ciência pra um leigo né o sujeito olha ele tem todas as características então parece que um cara pesquisa parece que tem autoridades parece que tem dados né parece que tem uma lógica né tem uma lógica parece que tem um fundamento histórico né só que o que acontece qual que é a diferença de uma ciência real a diferença de uma pseudociência pra uma ciência real e aqui eu não vou ficar entrando em detalhes porque isso aqui é importante mencionar o meu alvo o meu público com esse vídeo não é um estudioso não é um filósofo não então eu sei eu tô tentando falar pra pessoas que nunca viram isso que não tem noção então eu tô tentando ajudar essas pessoas a entender esse processo tá ok então o que que o que que distingue a pseudociência da ciência já que ela tem todas as características é tem algumas coisas que ajudam você a identificar a fraude então por exemplo a primeira é que a pesquisa ela não obedece não obedece os critérios da ciência então por exemplo um critério da ciência chama peer review o que que é isso quando você faz um paper ou faz um trabalho aquele trabalho obviamente ele tem que ser visto por 50 especialistas da área um cara na rússia um na china um na antártida um sei lá onde e os especialistas na área que estudam aquele troço há 30 anos eles olham aquele trabalho e fazem olha isso aqui não tem cabimento esse negócio aqui já tem uma prova mostrando que aquilo não é daquele jeito ou tem um dado mostrando que aquilo tá errado até o cara corrigir o trabalho dele então uma das características é que essas pessoas aqui elas são normalmente autodidatas elas escrevem os livros dela tá certo que vai ter uma ideia boa aqui cinco ideias ruins ali um troço maluco lá então o que que acontece essa mistura de coisas que algumas fazem sentido outras não fazem outras são loucura total como elas não têm um peer review essa mistura de coisas diferentes elas levam as pessoas a acreditar na ideologia da criatura que tá vendendo aquilo então eu sei lá o que que o cara pensa não interessa qual é a ideologia eu não tô falando de política só não tô falando de qualquer coisa então é o seguinte quando o cara usa esse tipo de técnica onde você simplesmente o cara é autodidata autopublicador autoprofessor e assim por diante esse troço é pra vocês desconfiarem que tem origem em pseudociência a outra coisa é a questão da autoridade observa que as autoridades da pseudociência elas são sempre assim o grande debate entre por exemplo eu né o Paulo e o professor Johnny Cox aí o cara pô Johnny Cox quem é Johnny Cox aí se tu for ver quem é o Johnny Cox é um cara que nem eu é um sujeito tem lá um sei lá um observatório lá no interior da Rússia e o cara leu cinco livros e tá emitindo a opinião dele mas isso aqui é colocado como se o cara fosse uma autoridade porque os caras que vão escutar essa pessoa esse grupo de pessoas aqui eles começam a criar uma seita uma identidade tipo assim não viu o Johnny Cox mais o Johnny o Ice Miller mais o não sei o que e na realidade isso aqui não tem autoridade nenhuma as autoridades nos assuntos elas estão em grandes universidades no mundo inteiro então elas estão nas universidades na Rússia na Síria na Jordânia em Israel nos Estados Unidos na Austrália quando você vai nesse mundo você vê que não interessa onde é que o cara tá então é o seguinte não interessa qual é a religião do cara ou qual é a direção que o cara tem ou anormalmente tirando quando é as humanas você normalmente essa questão de autoridade aqui ela é muito clara ou seja o cara fez 500 mil trabalhos o cara fez tem resultados que serviram pra ciência e assim por diante a questão dos dados normalmente quando é feito um trabalho que tem peer review a origem da informação ela é muito importante porque é muito fácil você pegar dados e manipular esses dados pra você encontrar a explicação que você quer isso é tipicamente encontrado por exemplo em finanças ou economia aonde você pode pegar por exemplo a janela de dados que você quer sei lá tem um país qualquer um país A aí ele tem um crescimento assim ó é um troço maluco aí o cara pega o dado só daqui pra cá se ele quer mostrar que tá crescendo se ele quer mostrar que não tá ele pega daqui pra cá então ele escolhe o dado que ele quer isso normalmente é característica de pseudociência tá certo? porque ele escolhe o dado que ele quer a lógica é porque existe aí em filosofia que filosofia é que a disciplina de lógica na realidade tá em filosofia matemática é uma lógica específica então o que que acontece a lógica ela tem ela tem ela tem ela tem ela tem regras onde você considera que o raciocínio é aceitável né correto vamos chamar assim e técnicas em que você chega a conclusões ou raciocínios que não se seguem que eles chamam não sei que tu não segue aquilo não é lógico então você tem falácias então o mais comum é que a pseudociência ela é evada de falácias então é do tipo assim por exemplo uma falácia é pô um universo desse tamanho tá na cara que tem que ter um descovador descendo aqui não tem não tá na cara nada uma coisa não segue da outra então essa lógica que é uma falsa lógica ela é uma característica típica das pseudociências tá certo porque na ciência real essa lógica é usada justamente na sequência de argumentos e se você tem um argumento que apresenta algum tipo de falácia isso vai ser atacado ou contradito na sequência e você tem a questão do histórico há necessidade por parte da pseudociência de se legitimar na história né então como que isso se passa toda a ciência que nós conhecemos ela nasceu de uma pseudociência por quê? porque na evolução humana nós não tínhamos técnicas dados nós tínhamos apenas as nossas sensações foi o nosso raciocínio né a nossa razão que permitiu com que a gente construísse essa ferramenta que a gente chama de ciência tá certo? então a se você for pegar então por exemplo uma ciência como a astronomia ela em algum momento na história ela era misturada com uma pseudociência que é a astrologia uma ciência com uma química era misturada com uma pseudociência que é a alquimia e assim por diante isso é natural tá certo? o que que acontece? então muito muito dessa uma outra falácia é quando você quer trazer uma pseudociência daquela época pros dias de hoje como se isso tivesse algum tipo de validade então aquilo foi útil no momento em que a gente não conhecia no momento em que a gente conhece no momento em que você sabe que não tem mais papai noel você não fica falando de papai noel a vida inteira então o que que acontece aqui é que quando você pega por exemplo todos os cientistas todos em suas épocas eles são frutos das épocas que eles viveram então se você pegar o Kepler o Kepler que ele descobriu empiricamente baseado lá nos números do Chico Brahe ele descobriu algumas leis de movimento dos corpos que até ajudaram o Newton a chegar na lei da gravitação ele acreditava que as óbitas dos planetas visíveis eram os sólidos de Platão de cristal e tal uma coisa perfeitamente natural para a época não é? o Kepler em 1515 não tinha que saber o que a gente sabe hoje então a cabeça dele era misturada com fantasia e ciência da mesma forma o Newton ou outros cientistas então por exemplo se você for ver até 1800 e pouco se acreditava muitos astrônomos acreditavam que existia a vida dos planetas aqui do sistema solar tinha cara que acreditava nisso entendeu? então é o seguinte isso não é prova ou isso não dá um valor intrínseco a uma pseudociência na realidade é o contrário se você acreditava em coisas que eram fantasias e a ciência te ajudou a mostrar que aquilo é fantasia aquilo tem que ficar com uma lembrança histórica legal bonita que faz parte da vida da gente da nossa cultura mas que não era verdade então do mesmo jeito que a gente se lembra do coelho da páscoa e do papai noel com o maior carinho mas ninguém acredita que vai aparecer no fim do ano aqui em casa então isso aí é um exemplo de você distinguir verdade e mentira aplicado a a pseudociência a segunda são técnicas de enganar os outros então é o seguinte é eu não estou ensinando aqui ninguém a enganar ninguém a minha ideia é o contrário a minha ideia é ensinar pra você a técnica que as pessoas usam pra enganar você então as técnicas que elas usam são as seguintes primeiro você cria um ídolo tá certo um ídolo não interessa quem é pode ser músico pode ser cientista pode ser um livro que o cara escreveu pode ser qualquer coisa você cria um ídolo e a partir do momento que você cria um ídolo esse cara que como todo mundo ele vai falar algumas coisas que são verdadeiras vai falar coisas que não tem sentido e vai falar muita coisa errada como a maioria das pessoas tá certo o que garante que o Stephen Hawking ou seja lá quem for fala o que a gente escuta aqui correto é o peer review é o fato de que o que ele falou 500 caras conferiram caras que não gostavam dele especialmente que não estavam afim de fazer com que ele se promovesse simplesmente viram que aquilo era verdade e a gente não sabe qual é a opinião do Stephen Hawking sobre por exemplo o jogo de futebol sei lá provavelmente a opinião dele vale tanto ou menos do que qualquer um no meio da rua então assim uma primeira característica é um ídolo quando você vê algum lugar que tem um ídolo que tem um ser humano falando e aquele cara é uma referência toma cuidado sempre qualquer um não interessa aonde esse cara tem uma agenda própria ele tem interesses próprios e não necessariamente são iguais aos seus então você toma cuidado com esse tipo de gente porque você tem que sempre desconfiar a ciência é isso a verdade ela a verdade está aí fora mas não está na mão de ninguém nem na boca de ninguém ela está aí fora e está solta você tem que domar ela e descobrir porque os outros não estão querendo passar isso para você estão querendo é manipular você para ter vantagens em cima de você então a primeira característica que eu falei é o cara ser um ídolo né a segunda técnica que tem é o uso extensivo de falácias que foi aquilo que eu falei para você como a maioria das pessoas não tem formação não tem educação não teve acesso né elas elas caem muito em falácias é de segmento tipo assim você eu chego para você e digo assim olha como eu sou um cara bom então eu necessariamente vou sei lá vou pedir para diminuir o meu salário para ajudar os pobres isso não é verdade não é assim que as coisas funcionam então o que acontece é o seguinte as pessoas vendem ideias vendem promessas e essa é uma outra característica né da mentira é que observa que a mentira é sempre assim ó a mentira é paga agora e que você recebe e que você recebe depois essa mentira é a mais comum inclusive inclusive é a maior parte das vezes quando você recebe é porque tem leis e coisas obrigando você a receber porque senão não recebe então por exemplo se você chegar e o que que garante por exemplo que você deposita um dinheiro num lugar ou empresta para alguém ou empresta um carro para alguém ou faz alguma coisa que ele vai devolver são as leis são as combinações porque se não combinar se não tiver uma lei que puna não sei o que é meio perigoso é até o que um amigo meu me falou uma vez ele falou assim ó se o cara quiser me emprestar 20 mil eu não pego mas se quiser me emprestar um bilhão eu pego na hora por quê? porque aquela ideia de que com um bilhão aí quem tá com problema é o cara que emprestou e não o cara que pegou então é então uma característica importante do do cara que quer te enganar é que normalmente ele diz pra você pagar ou fazer um sacrifício hoje porque depois vem um mundo rosa e bonito pra te salvar aí você observa que normalmente esse pagamento é feito justamente pra esse cara que tá falando tá certo? não é pra terceiros não então é assim é tipo assim olha faz o seguinte como eu tô fazendo essas apresentações super legais vocês me pagam adiantado 500 mil pra eu fazer mais 5 apresentações dessas pra vocês e tal pode ser que eu faça pode ser que eu não faça o fato é que eu tô recebendo 500 mil agora você vai receber apresentação no futuro eu não sei então o que acontece a única forma que a gente tem de garantir que isso vai acontecer é porque o ser humano criou uma sociedade onde você tem direito você tem lei você tem a justiça que obriga as pessoas que não estão cumprindo as obrigações que foram acertadas a fazerem tá certo? então por isso que toda vez que você tem uma coisa que paga agora e o que você vai receber depois é vago e não tá em contrato você deve desconfiar 10 vezes mais então por exemplo se você for pegar agora e for emprestar um carro pra um amigo e botar uma uma promissória dizendo que a casa é tua se ele não devolver o carro tá certo? ou seja, tem um contrato né? isso não tem quer dizer a gente vive numa sociedade que a lei funciona em algum nível né? a justiça funciona então isso aqui provavelmente vai significar que você vai poder ficar com o apartamento do cara ou alguma coisa assim tá certo? agora se esse cara chega pra vocês assim empresta aí empresta aí que depois eu te devolvo que depois eu te dou dois cargos mas não tem nada escrito o cara só prometeu de boca isso aqui normalmente é uma técnica de enganar as pessoas tá certo? então você promete alguma coisa aí pode ser de qualquer tipo então por exemplo sei lá eu sou o dono da empresa tá? e eu chego pra vocês e digo assim faz hora extra agora que eu dou aumento de salário depois não tem problema nenhum isso se o cara chegar pra você e ele disser que ele não quer assinar o papel que ele dá o aumento então tem um problema aí porque ele tá transferindo o risco pra você ou seja se o supondo que o cara é honesto se der certo ele vai te dar um aumento se não der certo ele não vai te dar ou seja quem que tá correndo o risco de perder a hora? você ele tá correndo o risco dele mas você não tá sendo avisado que você pode não receber você tá acreditando que vai então é importante quando você vê notícias de jornal de N tipos de qualquer coisa relacionada a qualquer coisa é uma compra que você vai fazer no mercado livre é uma coisa então eu tô falando de coisas genéricas aqui tá certo? essas coisas genéricas aqui se o troço é faz o sacrifício eu pago agora e recebe depois e não tá assinado em nenhum lugar o que que tu tá recebendo garantindo que é senão alguém vai ter que pagar então você desconfia que provavelmente você vai pagar e não vai receber nada tá certo? esse é o formato normal da coisa bom agora vamos aqui pra um tema mais polêmico que é a questão da ciência e religião tá? eu tecnicamente eu sempre falei que eu era agnóstico tá certo? sempre falei que eu era agnóstico mas eu me enganei com o tipo das pessoas que eu tava falando por quê? justamente porque elas careciam de base de entendimento de lógica de todo esse tipo de coisa que eu tô falando elas acabavam entendendo o que eu tava falando com outra coisa então por exemplo no momento em que eu tava dizendo que eu era agnóstico ou seja que eu não podia determinar se existe ou não existe Deus ou alguma coisa assim elas estavam entendendo que então eu tava achando que a possibilidade do Deus dela existir ou de não existir era 50% por exemplo e na realidade não é isso que eu tô querendo dizer então a partir daí eu preferi dizer que eu era ateu apesar de tecnicamente não ser mas eu preferi dizer porque aí a pessoa tá entendendo o que eu quero passar pra ela ou seja o seu Deus não existe e agora como é que a gente chega à conclusão disso? é simples só usando essa técnica aqui é o seguinte quando você observa quando você observa o não sei onde eu botei aqui a caneta preta ah tá aqui não é quando você observa quando você observa no passado você nota o seguinte tá aqui uma das vou contar um pouquinho de história pra vocês antes tá aqui a Turquia né Turquia aí vem aqui a Síria aqui o Egito tá certo aqui o Egito Egito Turquia né aí aqui tem a Grécia tá certo ok Grécia a filosofia a filosofia ela surge aqui ó aqui ó e também um pouco na Itália mas ela surge aqui aí você diz assim qual se terá sido provavelmente uma das razões da Turquia dessa região aqui ser justamente a região onde aparece a filosofia onde a gente se liberta dos deuses e chega na razão bom uma das possibilidades é o seguinte essa região aqui é um entroncamento comercial então vinha gente do Egito vinha gente da Pérsia vinha gente da Índia vinha gente da Grécia vinha gente da Itália cada um deles chegava com Deus diferente tá certo então um acreditava aqui no Amon-Ra o outro acreditava no outro cada um acreditava o judeu acreditava no outro cada um acreditava no outro as pessoas que estavam lá elas começaram a raciocinar da seguinte forma dizer assim mas vem cá pode ter alguma coisa errada porque eu tô aqui chegam 300 pessoas cada um acredita num treco diferente quer dizer qual deles que é verdade porque que um vai ser mais verdade do que o outro eu não tenho nenhuma evidência real de nenhuma dessas coisas então o que acontece nesse momento o homem se libertou da fantasia e disse assim não peraí vamos tentar explicar as coisas sem precisar inventar essas histórias vamos tentar explicar as coisas pelo que eu vejo a filosofia nasce daí tá certo é com Sócrates ela vira mais humanista mas ela nasce com uma filosofia tentando entender o mundo pelo que a gente vê pelas coisas que acontecem tá certo então esse surgimento da filosofia ele mostra pra você que o que que uma religião não quer de jeito nenhum nenhuma que você veja as outras isso aí é uma das uma daquelas técnicas que eu falei pra você por quê porque se você começar a estudar todas você vai dizer não peraí tem alguma coisa errada porque é o seguinte pô será que o chinês lá ele nunca teve acesso a verdade sei lá do grego e assim por diante então o que que acontece quando você vai vendo isso você vê o seguinte que a quantidade de possibilidades que deuses existam vamos supor então que eu tenho aqui Deus existe e Deus não existe não existe vamos supor aqui que eu tenho que afirmar essas duas coisas aqui de alguma forma por que que a probabilidade aqui é importante pro processo decisório porque esse Deus que existe ele não é o mesmo cada um acredita que é o seu então observa que tem um problema grave aí porque se a gente tivesse esse Deus que existe aqui é uma multidão é uma multidão o Xenofonte lá na Grécia né ele falava o seguinte acho que foi o Xenofonte ele falou o seguinte disse assim olha se vacas tivessem deuses o Deus teria a cara de uma vaca então o que acontece já era óbvio pra eles naquela ocasião essa multitude essa variação de coisas então o fato de você então a hipótese Deus não existe Deus existe ela não é é sim ou não é diferente ele é assim Deus não existe só tem um jeito é não existir agora o Deus existir ele tem infinitas possibilidades de existir tá certo ele pode ser o Deus cristão ele pode ser um Deus de outra religião ele pode ser Zeus ele pode ser ele pode ser qualquer coisa ele pode ser coisa que a gente nem imagina de outros sistemas são várias vidas que existem em outros lugares pode ser qualquer coisa pode ser uma tartaruga voadora verde vingativa pode ser qualquer coisa então no momento em que cada um tem um Deus ou uma interpretação do que é esse Deus e que esse Deus pode ser qualquer coisa qual que é a chance do Deus que você acredita ser um Deus que existe é zero tende a zero tá certo então observa que quando você está raciocinando se Deus existe ou não existe a opção sua de que Deus existe ela tem que se seguir a uma negação das religiões por quê? porque a religião ela se propõe a explicar um Deus específico com um comportamento específico com uma teleologia com uma intenção um propósito específico e cada religião vai ter propósitos diferentes intenções diferentes visões diferentes então por que o seu é melhor do que qualquer outro? então o que acontece é o seguinte você pode ter a fé e a fé é o quê? a fé é a mesma coisa que o cara chegar aqui e largar e dizer ela não vai cair agora por que que então essas coisas já que você acredita numa coisa de 0.0001% por que que você não usa essa mesma técnica em tudo na vida? então por exemplo por que que você na sua atitude diária você não é coerente com isso aqui? então por exemplo se você acredita se você acredita que isso aqui existe não interessa qual que é a crença em si mas se você acredita que isso aqui existe então por que que você usa todas as técnicas desenvolvidas pela ciência? porque a ciência não precisa dessa hipótese mas parece que esse aqui precisa desse aqui isso aí é um outro indicador que tem um problema aí de lógica então como é que você se liberta desse tipo de coisa aqui? você se liberta desse tipo de coisa pensando assim qual que é a chance da minha forma de ver o mundo estar certa? a minha a que eu estou falando pra você é zero eu não tenho muito provavelmente essas coisas que eu estou falando quando eu falo de técnica é uma coisa quando eu falo de opinião minha é outra as minhas opiniões provavelmente estão erradas agora as técnicas elas podem ajudar a gente em muita coisa então nesse caso por exemplo o que que acontece? como que você se liberta disso? você se liberta quando você quando você chega e você põe a crítica em cima quando você usa o mesmo critério que você usa pra atravessar a rua ou pra ou pra pegar um dinheiro no banco ou pra sei lá fazer qualquer coisa que você queira até ler um livro você usa o mesmo critério pra isso aqui então na hora que agora por que as pessoas fazem isso? e aí é interessante né? por que as pessoas fazem isso? e às vezes vai justificar o cara fazer isso é o seguinte se você pertence a um grupo da sociedade que não tem as suas vontades atendidas tá certo? é natural que você se una e procure representantes ou pra que aquele mundo que você acredita que você gostaria que vivesse e aí eu não sei qual que é pode ser qualquer um ele seja válido o problema não é esse fenômeno isso aqui é democracia tá certo? o problema é que muitas dessas pessoas aqui elas elas estão agindo contra o interesse delas sem saber então no momento em que no momento em que você você faz situações como por exemplo o cara destruir a Amazônia ou sei lá ou qualquer coisa assim muito violenta alguma coisa desse tipo é normalmente você tá agindo contra os teus interesses de médio e longo prazo quando a gente olha a natureza olha tudo em volta é impossível o cara não ver então por exemplo eu fiz uma experiência ontem de curiosidade né eu peguei o norte de Mato Grosso do Pará você pega o Google Earth lá de acho que do ano 2000 até 2018 é impressionante o que que foi feito então é o seguinte se você acredita que aquilo ali tá correto e vai levar a gente a algum lugar então talvez valha a pena você estudar um pouco mais esses assuntos entendeu então assim eu não tenho respostas que são boas ou ruins pras coisas mas eu tô tentando ensinar pra vocês técnicas que ajudem você a chegar a conclusões em cima das possíveis verdades que existem né e finalmente a aplicação desse tipo de técnica pro dia a dia né aplicação desse tipo de técnica pro dia a dia é muito interessante porque isso você encontra com frequência então por exemplo sei lá um adolescente né um cara jovem o cara diz assim poxa eu não sei se a minha namorada gosta de mim mesmo ou não gosta na realidade o cara sabe a gente sabe da maioria das vezes das coisas de tudo a gente sabe tudo então é o seguinte a maioria das pessoas sabe de todas essas coisas que eu tô falando elas apenas não querem elas apenas não querem então por exemplo se você observa que tem uma evidência A tem uma evidência B tem uma evidência C e todas elas você tem que explicar alguma coisa ah não minha namorada não quis sair comigo esse fim de semana porque ela gosta muito do show do não sei o que e a amiga dela queria ir sozinha ah não é porque a minha namorada esqueceu do meu aniversário mas é porque ela é muito esquecida mesmo sempre acontece isso cada coisa dessa por si ela pode ter uma explicação e pode ser isso que eu falei mas o conjunto delas não então qual é o truque aí o truque é nunca confia num dado um dado ele não é suficiente tudo isso pode ter essa explicação agora o conjunto da obra não então quando o número de explicações é tal que a cada novo dado parece que o troço não é e o cara tem que explicar isso é o sintoma da mentira e quando um novo dado aquilo confirma o que você estava imaginando isso é um sintoma da verdade então assim se você aplicar isso no mundo real e aí você vai ver então por exemplo o cara chega por sei lá tá tá morrendo né tá morrendo até esse caso aí do João de Deus essas coisas que acontecem aí então assim você diz ué mas peraí tem um problema de lógica aqui porque assim na ciência a gente sabe exatamente o que esperar um cara um médico pode cometer um erro médico essas coisas podem acontecer mas quando você vai pra lá você tá sabendo o que vai acontecer né então quando você começa a acreditar em fantasia tipo sei lá vai descer um ET aqui na minha sala o cara vai passar a mão na cabeça vai tirar um câncer no cérebro essas coisas assim é quando você começa a acreditar em fantasia aí você tem como é que você testa isso em vez de você ficar lá onde o cara tá passando a mão na cabeça das pessoas vai nos outros lugares vê o que que acontece vê qual é o número de pessoas que o câncer no cérebro regride normalmente quantas pessoas será que ele atendeu sei lá 10 mil pessoas dessas 3 com câncer no cérebro salvaram mas no hospital provavelmente a estatística é a mesma porque o corpo humano é muito complexo existem muitas razões existem milagres vamos chamar assim não tem nada de milagre não é nada sobrenatural é porque tem muitas explicações e a gente não conhece o suficiente desses assuntos pra gente ter certeza do que tá acontecendo e as pessoas usam essa incapacidade que o ser humano tem de entender estatística pra pegar fatos e servirem como provas então você chega é muito comum já conheci com muitas pessoas assim eu chego e digo assim poxa mas não é razoável você não estudar por exemplo se você quer passar num concurso aí a pessoa chega assim não eu conheci a Fernandinha que não estudou e passou aí o cara ele não consegue entender né que assim é possível que eu pegue o meu cachorro aqui tá leve ele pra uma prova cada latida dele eu respondo se é A, B ou C e o cara passar isso é possível mas isso é um em um trilhão tá certo então a questão é que as pessoas não conseguem elas usam como prova o evento um dado e aí por quê porque elas são reducionistas elas querem uma explicação única simples pra tudo eu vou adiantar pra vocês não existe explicação simples então uma das uma das coisas cômicas que tem nisso é justamente por exemplo quando você vê notícias por exemplo de de do mercado financeiro né então por exemplo você chega e diz assim ó tá aqui ó o cara chega e diz assim pô dólar subiu por causa disso sei lá o petróleo desceu por causa daquilo os caras tem explicação pra tudo então é o seguinte se você se você for ver isso aqui estrito senso o número de variáveis que causou aquilo é gigantesco talvez a notícia tenha começado o processo nos primeiros 5 minutos uma meia hora depois o que tava dominando a formação daquele preço são outros 500 fatores que não tem nada a ver com aquilo aí então mas as pessoas ficam felizes em olhar porque elas acham que tão controlando o mundo né elas acham que tem ilusão elas acham pô eu tô entendendo então foi isso que aconteceu né na verdade tá entendendo nada porque cada fator desse aqui explica 0.8% do fenômeno então a gente não vai entender a nossa cabeça não é capaz de entender uma situação em que tem 500 fatores que tem peso igual pra uma determinada coisa a gente não consegue não tá na nossa cabeça isso então por causa dessa limitação e isso é inerente a gente a gente tem que usar ferramentas do mesmo jeito que a gente usa um avião pra andar no céu um submarino pra andar debaixo d'água uma nave espacial pra ir pra lua a gente tem que usar essas técnicas pra nos libertar das limitações que nós temos por definição porque nós somos seres humanos né então espero que que eu tenha acrescentado às vezes uma opinião ou outra aqui vocês não concordam e tal e faz parte do negócio mas a minha ideia aqui era apresentar técnicas com relação aos exemplos eu apliquei alguns exemplos que eu considero aplicações outras pessoas podem ver isso de forma diferente mas eu acho que a técnica tá aí e espero ter ajudado vocês aí e aí vocês me contem aí que outros tipos de temas vocês acham interessante de eu falar eu falo sobre qualquer assunto tá ok porque não sou professor nem pretendo ser não tenho nenhum talento pra isso a minha ideia é conversar como se fizesse conversando com amigos aqui sem nenhum compromisso também não sou dono da verdade nem coisa nenhuma é só uma opinião tá ok obrigado tchau